Esse é um remake de uma teoria bem antiga aqui no canal, então se você não pegou alguma coisa pra comer ainda, eu recomendo, porque esse vídeo vai ser bem longo. Então. Esse vídeo é sobre uma teoria de uma das séries desse cara aqui, um animador muito famoso, conhecido como David Ferd, que até mesmo já trabalhou na Newgrounds e também foi demitido da Newgrounds há muito tempo, por conta das suas animações um tanto quanto bizarras, né? Esquisitas? Meu Deus do céu, o que que eu tô assistindo aqui? Esse que foi o criador da série conhecida como Salad Fingers, que tem 11 episódios e está atualmente gratuita no YouTube pra que você possa assistir. A teoria de hoje é sobre ele, e é claro, é uma série britânica, caso você ainda não conheça, existe um react aqui no canal com todos os episódios legendados. Então não perde tempo, vê aí o primeiro link na descrição, porque eu não vou perder tempo explicando os episódios em ordem cronológica, quando é claro, vocês podem assistir eles ali, afinal de contas, né? Quarentena, tédio, né? Vai lá! Se você já perdeu algum tempo assistindo a série, tenho certeza que deve ter notado que a série é ambientada com esse pequeno tema de período de tempo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde diversas vezes em diversos personagens nós ouvimos diálogos sobre a chamada de A Grande Guerra, o mais famoso nome da Primeira Guerra Mundial, antes que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, afinal de contas, ninguém sabia que teria uma Segunda Guerra, então a Primeira não tinha o nome ainda de Primeira Guerra Mundial, e sim apenas de A Grande Guerra. Sendo assim, com mais alguns detalhes, como por exemplo, músicas cantadas dentro da série, o rádio que é usado pra comunicação dentro da série, podemos ter em mente que a série se passa ambientada ali entre os anos 30 e os anos 40, num período e numa espécie de realidade alternativa, onde aparentemente nem houve uma Segunda Guerra de verdade. O cenário da série é uma área completamente desolada, e nós também temos uma explicação pra isso, e um projeto bem pequeno que acabou sendo cancelado. Salad Fingers também tinha uma espécie de projeto de jogo que acabou por ser cancelado depois do seu primeiro capítulo de prólogo, que tinha apenas 12 minutos de gameplay, dos quais só o primeiro minuto é válido aqui pra gente, que é uma cena entre pai e filha. Uma filha tá tentando dormir, e seu pai está explicando pra ela por que eles se escondem ali dentro do porão, por que eles estão em guerra, o que é guerra, e durante essa explicação, uma espécie de bomba de taser de fumaça roxo acaba entrando. Podemos assumir inclusive que ele assumiu toda uma cidade, todo um estado, não sabemos a extensão da bomba, sabemos apenas que isso deixou eles em coma por alguns anos, aparentemente. Como um milagre, após anos pra frente, esse pai acorda cheio de deformações, procurando pela sua filha em um mundo completamente devastado, onde a primeira coisa que ele acha ao encontrar é o nosso protagonista, Salad Fingers. No entanto, esse jogo foi cancelado, então essa é a única coisa que poderíamos ter ali dele, então vamos passar diretamente pra história do Salad Fingers em si. Afinal de contas, se vocês assistiram a série, devem ter notado que a história da série é muito menos sobre a guerra e todos os acontecimentos dela, que já não são segredo pra ninguém que tenha estudado história, e muito mais sobre a história do passado de Salad Fingers. A série é extremamente complexa, muitos diálogos que são jogados ao vento podem ser pegados e colocados pra dentro de um contexto histórico na série, e pra dentro de uma linha do tempo. Um exemplo disso seria a dica do nome verdadeiro de Salad Fingers, que é dada pra nós dentro da série. No episódio 2, nós temos uma aparição totalmente desnecessária de um molequinho vestindo um moletom rosa, ele aparece do nada e é o único ser humano que aparece dentro da série. Ele só aparece, entra dentro de fogão e morre, não tem nenhum contexto de história pra esse garoto, a não ser, é claro, se considerarmos a enorme semelhança física que ele tem com Salad Fingers. Considerando que esse guria aí pode ser uma espécie de alucinação do nosso personagem sobre ele mesmo, quando ele era pequeno, podemos presumir então que seu nome verdadeiro começaria com a letra M. E se formos atrás de um nome com a letra M dentro da série, podemos encontrar uma coisa muito interessante. Entre as teorias mais aceitas dos fãs, todas elas têm que usar os bonecos de Salad pra alguma coisa, afinal de contas sabemos que ele tem esses três bonequinhos que ele fica carregando durante toda a série, esses conhecidos como Hilbert Camberdale, Marjorie e Jeremy Fisher, que sim, eles têm muita coisa escondida e acabam que contando a história do Salad Fingers. No final, mesmo antes, em 2016, antes de eu gravar a minha teoria sobre Salad Fingers, o filme Theory e o Game Theory já tinham gravado uma teoria sobre Salad Fingers, onde eles afirmavam com toda certeza que o boneco chamado de Hilbert Camberdale era, na verdade, uma representação do Salad Fingers sobre si mesmo. E é algo bem curioso e bem interessante, porque o próprio nome Hilbert Camberdale... Não, esse aqui não é o nome verdadeiro do Salad Fingers, tá? Só pra deixar claro aqui... O próprio nome Hilbert Camberdale é uma espécie de anagrama. Se você abreviar ele, ficaremos com Hilbert C. E se você usar o anagrama, nós ficaremos com Butcher. Uma espécie de anagrama que, traduzido, ficaria como açougueiro. Eu não me lembro ao certo quais seriam os termos pra isso. Podemos levar em conta, então, que Hilbert Camberdale é só uma forma de nos dizer que o Salad Fingers trabalhava como açougueiro. E ainda em busca de personagens semelhantes a um açougueiro na série, chegamos nesse carinha aqui. Outro personagem que não tem nenhuma importância dentro da série. Ele aparece, bate a cabeça numa porta lá do Salad, e acaba morrendo, por sinal. O Salad encontra seu cadáver e o nomeia com o nome próprio. Ele chama esse cadáver de Milford Cubicle. Se nós tirarmos o Cubicle, ficaremos, sim, com o nome com M. Milford. Este que poderia ser o nome verdadeiro do Salad Fingers, não é? E agora, vamos voltar pros bonecos. Entre as teorias de fãs e a teoria que eu bolei há um ano atrás, a que eu mais acreditei e também aceitei, era que o boneco de Jeremy Fisher representava nada mais, nada menos, que um amigo do Salad, que foi servir na Grande Guerra como um fuzileiro naval, e Marjorie representava um dos parentes do Salad, mais especificamente sua irmãzinha. Se prestarmos atenção dentro da série, veremos que toda a família de Salad já foi revelada, mostrando que ele tinha uma mãe, um pai, uma irmã e um irmão mais novos. Desses aí, todos apareceram dentro da série. Nós sabemos que sua mãe e seu pai eram extremamente rigorosos, e até mesmo um pouco abusivos. Vamos chegar nessa parte mais pra frente. Seu irmão mais novo, aparentemente, o tratava bem, já que temos um episódio onde ele desenterra um cadáver, e o trata como seu irmão, e vemos que ele o trata com bastante respeito. Quanto a sua irmãzinha, nós temos uma pequena história de amor incestuoso bem bizarro, bem grotesco, que a gente vai entrar daqui a pouco. É importante nessa parte da teoria eu fazer uma errata que tinha acontecendo na teoria passada, onde eu dizia que Salad nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a Grande Guerra, coisa que, reassistindo a série, notei que estava bem errada. Assistam de novo a série e percebam que Salad tem muitas habilidades relacionadas aos próprios soldados da época, como, por exemplo, ele fala francês em uns episódios do nada, de repente ele só manda uns bagulho em francês, e para de mandar uns bagulho em francês, é bem esquisito. Em um episódio, ele também começa a se comunicar com o Código Morse, ele consegue ler aquelas espécies de jornais, todos degradados, com muitas mensagens escondidas, fora o fato do tanto de tempo que ele está sobrevivendo nesse mundo pós-apocalíptico, aparentemente até sem comida e sem água. Mesmo que isso não seja tão relevante assim, ainda assim, uma notável habilidade dos soldados da época. No episódio no qual Salad encontra o cadáver do seu irmão, ele solta uma frase que soa mais ou menos como, poxa, foi muito rude de vocês, rapazes, irem para a Grande Guerra sem mim. O que relata que provavelmente Salad fez os testes, aparentemente até tenha participado do exército um tempo, no entanto não pôde participar da Grande Guerra por algum motivo, esse que também será explicado um pouco mais para frente. No entanto, enquanto Salad não foi à guerra, o que estava acontecendo na vida dele, podemos ver isso em outras cenas de outros episódios. Nesse mesmo episódio do irmão, temos inclusive uma cena que é bem curiosa. Salad está brincando com uma lagartinha, a qual ele se refere como sua irmã mais nova. Ele disse que quer brincar com o corpo dela, porque ele é estranho, bonito e engraçado. Então ele tem vontade de alpaupar aquele corpo. Fazendo isso, ele mata a lagartinha e ela fica toda gosmenta. E ele fala, ah, você está toda gosmenta, eu não vou brincar com você enquanto você não for tomar um banho. É sugestivo? Sim, eu diria que é. Dentro da história, a gente já consegue entender que o garoto Salad Fingers tinha alguns pequenos problemas psicológicos, e sim, ele teria engravidado sua própria irmã. E isso teria remetido a um dos bonecos, exatamente, o chamado de Jeremy Fisher, que era amigo de Salad, e é a pessoa que foi incriminada por esse crime do Salad ter engravidado a própria irmã. Apesar do Salad ter problema mental, é uma coisa meio óbvia que em uma série britânica, em 1930, algo que não seria perdoado seria engravidar a própria irmã. Além do mais, em períodos de guerra, onde Salad já era uma vergonha para a família por não ter ido para a guerra, e por não ser o verdadeiro exemplo de homem da casa, como seu irmão mais novo. Podemos ver isso em outros episódios, como aquela Glass Mother, a sua mãe de vidro, no último episódio, o trata mal, tratando ele como uma vergonha, como uma reflexão ruim. No entanto, a gente ainda não chegou nessa parte, voltando para a história de verdade agora, sabemos que Salad armou uma pequena armadilha para Jeremy Fisher. No episódio 12, temos uma pequena conversa entre o Jeremy e o Salad, onde o Salad diz que vai levar ele para casa, que vai dar um bom banho nele, afinal de contas, sabemos que o Jeremy Fisher voltou vivo para casa da Grande Guerra, e acabou levando a culpa de algo que ele não fez. Sobre o destino de o Jeremy Fisher, temos uma cena bem legal para poder relatar isso aqui, uma das cenas do episódio 6, e junção com uma das cenas do episódio 8, se não me engano, são bem curiosas. Temos um diálogo onde aparentemente o Salad está fazendo o papel do pai dele, conversando com o Jeremy Fisher, que não responde a gente por alguma razão. Então, se a gente pegar uma cena do outro episódio, que o Salad está reagindo a uma privada, literalmente, como se a privada estivesse acusando ele de alguma coisa, nós conseguimos conseguir algum sentido para a cena, e ela fica mais ou menos assim. Jeremy Fisher, eu pensava que você estava lutando contra a grande guerra. Eu gostaria de uma palavra com você. P-pardon? Eu não sei o que as acusações, mas este é um cast-iron. Eu não entendo. O que é isso? Então tá, né? Beleza. O pai do Salad matou o Jeremy Fisher. E o que aconteceu depois disso? Na série temos muitas referências à França, e o Salad, inclusive, fala francês. O que nos dá a entender que ele tenha fugido, muito que provavelmente não para a França, já que a gente estava em um período praticamente pós-guerra. No entanto, algo pode ter acontecido para que Salad e Marjorie tenham fugido dali. Salad, por sinal, por ter fugido, pode ter ali adotado um novo nome para si mesmo, para não ser encontrado nunca mais por sua família. Esse nome poderia ser Hilbert Camberdale, onde ele começou a trabalhar uma espécie de açougue, para poder sustentar sua nova família, e sua mulher, que era sua irmã, que agora estava grávida. Isso também explicaria as alucinações relacionadas ao episódio 2, onde Salad fica alucinando com uma espécie de frigorífico. Entrando no frigorífico, ele consegue encontrar Hilbert Camberdale trabalhando por lá. Relacionando essas duas cenas, fica tudo bem encaixado. Também vale ressaltar a cena de um outro episódio, onde o Salad está meio que interpretando uma noiva, né? A gente lembra desse episódio onde ele veste um vestidão branco, e ele começa a cantar uma música, e a gente sabe que nesse casamento, o noivo era Hilbert Camberdale, inclusive. E algumas cenas antes dessa, Salad estava conversando com uma bonequinha, aparentemente, e fala que vai fazer dela sua nova companheira. Quando ele faz isso, a Marjorie, a bonequinha, começa a chorar sozinha. Nos dando alguma referência de que sim, os dois casaram. No entanto, tivemos muitos problemas depois desse casamento. Temos um outro episódio, onde o Salad alucina e começa a agir como a sua irmã. É muito comum da série, já que os personagens já estão mortos, o criador dar dicas pra gente do que aconteceu, mostrando o Salad com múltiplas personalidades. Ele vira a irmã dele do nada, depois ele volta a ser ele. É algo bem confuso, mas faz sentido nas alucinações do cara. Então, voltando pra esse episódio aqui, o Salad dá luz a um bebê. Um pedaço de bosta, mas tudo bem, a gente leva isso como um bebê. E logo depois disso, ele mostra estar muito doente, dizendo que seus dias estão contados. Provavelmente significando que Marjorie teria morrido depois disso, e muita merda teria acontecido na vida de Salad, que não poderia ir para a guerra agora para cuidar de seu filho. O que nos remete àquela cena do mesmo episódio, onde ele tá escrevendo uma carta, dizendo que não poderá servir a grande guerra, porque está ocupado e ainda está doente, aparentemente. Então, deixemos isso específico. O Salad lá atrás, que não tinha servido na grande guerra, porque não podia, aparentemente ele só não foi mesmo, porque ele teve um filho com a irmã dele, teve que cuidar do bebê, né? Vou lembrar pra vocês aqui que nem por isso o Salad chegava perto de ser uma boa pessoa, pelo menos pelo que temos no flashback, o garoto era bem problemático, né? Nós temos essa ceninha aqui no último episódio da série, onde é bem curioso, o Salad pega a Marjorie, que tá com o cabelo pouco cortado, ele fala pra ela que ela devia ter cortado o cabelo, arranca o cabelo da boneca com o dente, e fala, quando você me desobedece, é isso que acontece com você. Podemos ter em mente que o Salad pode ter se baseado no seu pai, que era um cara bem machista, bem agressivo, provavelmente até com a própria esposa, fazendo ela descontar nos filhos, fazendo com que os filhos também crescessem agressivos, podemos ter em mente que o Salad provavelmente se baseou nisso pra ser um péssimo marido, e também temos cenas que mostram que ele talvez seria um péssimo pai também. Você melhor ter uma boa razão por todo esse rumpus, Mr. Branches. Daddy, olha o que aconteceu com meus péssimos, Daddy. Oh, alguém tem um pólio. Nós vamos ter que pegar alguns trumps e vinheta lá antes de que ele se desculpe. Eu estou fria fora aqui, Daddy. Eu estou fria. Bem, você melhor ter um movimento e começar a crescer fora dessas branches, se você quiser entrar. Isso não é verdade, Daddy. É complicado quando seu braço cai, você pede ajuda pro seu pai e ele fala pra você passar maconha no braço pra não cair o resto. Depois disso, o Salad teria voltado pra sua casa pra procurar aparentemente por ajuda, afinal de contas ele não teria onde criar aquela porcaria daquele bebê, no entanto, vemos que coisas aconteceram ali. Por exemplo, olha essa cena onde o Salad interpreta a mãe dele e o Hilbert Camberdale interpretaria o Salad. Expulso de casa, né? Eu queria dizer que não foi, mas foi bem merecido, viu? Podemos presumir que depois disso, pouco tempo após, a guerra realmente explodiu e aquela cena que eu mostrei pra vocês no game tem acontecido, matando muitas pessoas e os poucos sobreviventes que ficaram vivos ficaram com mutações irreversíveis, ficando extremamente grotescos, assim como o Salad, que agora ficou verde e os dedos dele são coisinha de salada por alguma razão. Nós sabemos que isso aconteceu com ele, incluindo, é claro, eu ia falar pra vocês mais pra frente por que o game foi cancelado e eu digo pra vocês agora, boa parte do que eu contei aqui pra vocês, vocês notaram que é a alucinação do Salad. Tipo, esse gurizinho que aparece aqui, o Milford Cubicle que também aparece, são todos alucinações e esses personagens deveriam aparecer no jogo, afinal de contas tinha que ter alguém pra interagir dentro do jogo, não é mesmo? No entanto, esse jogo provavelmente foi cancelado porque se esses personagens aparecessem fisicamente, isso acabaria meio que cancelando a ideia da história da série, dizendo que tudo era só uma alucinação do Salad e que talvez o mundo nem tivesse ficado tão ruim assim. No entanto, Link, é só isso que acontece dentro da história? Ainda não faltam dois episódios? Sim, faltam dois episódios, o episódio 10 e o 11, pra que a gente possa analisar, esses que são o episódio do Glass Brother, da Glass Mother, e o episódio do aniversário. O episódio do aniversário é bem pequeno e ele serve muito mais pra confirmar pra gente que o Hilbert Camberdale e o Salad tem uma relação muito grande entre si. Sabemos que nesse episódio é aniversário do Hilbert Camberdale e o Salad tá fazendo uma festa. Ele até chega a dar um chapéuzinho e calças novas pro Hilbert Camberdale no começo do episódio. Que no final do mesmo, nós descobrimos o plot, que na verdade era aniversário do Salad. E o Salad acaba ganhando um chapéu igualzinho, né? Bem coincidentemente, ele acaba ganhando um chapéu desses. Então nós descobrimos que Salad e Hilbert provavelmente seriam a mesma pessoa. Muitas teorias ficavam envolto daquela última cena, onde tem a família do Salad toda bizarra lá numa festa de aniversário comendo cérebros e tudo mais. E esse seria, até então, em 2016, o final da série. Teorizando que talvez o Salad fosse um experimento e etc. No entanto, eu acho que não. Acho que isso aqui apenas seria uma representação da família dele em uma festa de aniversário. Família que voltamos a ver no episódio 11. Esse que é o mais grotesco dessa série aqui. Afinal, estamos falando do episódio onde o Salad cria esse bicho aqui. É... Ai, que nojo! É o Hilbert Camberdale. É o garoto real. Esse episódio é curioso, cara. Toda a trama do episódio se torna que no começo o próprio Salad tá zoando o Hilbert Camberdale dizendo que ele nunca seria um garoto de verdade. Logo depois disso, o Salad decide se compadecer por ele, fazer uma cenona no estilo Pinóquio, Gepetto, literalmente, e transformar o Hilbert num garoto de verdade. Ele pega a pele, que provavelmente é daquele chapéu que ele ganhou no episódio passado, começa a moldar no estilo Gepetto mesmo, e transforma o Hilbert num garoto de carne que fala e anda, agora por alguma razão, e ele começa a passear pelo mundo destruído com o seu novo garoto de carne. Até que, de repente, no meio do episódio, o seu irmão de vidro e a sua mãe de vidro começam a importunar ele. E a gente começa a perceber que isso começa a se tornar cada vez mais comum, como se o Salad estivesse se alucinando cada vez mais com o seu passado, com o seu irmão e sua mãe aparentemente culpando ele pelo que tinha acontecido com a sua irmã, pelo que tinha acontecido com o seu passado, falando coisas pra ele do tipo, você vai ser sempre um bosta, você vai ser sempre uma reflexão ridícula, entre vários outros xingamentos que tem dentro do episódio. Entre esses, vemos que mais pra frente no episódio, o irmão de vidro de Salad rouba o Hilbert Camberdale, onde durante a noite, o Salad entra em uma espécie de mundo dentro do espelho, resgata o Hilbert Camberdale, dá uma lambidinha nele, quebra o mundo dos espelhos e o episódio acaba. É, episódio mó simples, velho. Nossa, como se ninguém conseguisse entender o que tá acontecendo aqui, véi. Não sei pra que eu preciso de teoria disso aqui, isso aqui é muito fácil de se descrever, né? Diferente do que muitos acham, esse episódio não quebra aquela toda teoria sobre o Hilbert Camberdale e sobre tudo que eu falei até aqui. Na verdade, ele só confirma mais as coisas. O fato aqui é que na primeira cena do episódio, nós vemos o Salad Fingers de vidro aqui, por alguma razão falando que o Hilbert Camberdale nunca será um garoto de verdade. Esse Glass Brother aqui, podemos perceber que ele é bem diferente do irmão de verdade do Salad, ao qual ele tratava com muito respeito. E aqui nesse episódio, ele nem respeita esse suposto irmão dele, e incluindo, é claro, ele trata esse cara com um certo nojo, não tendo medo das palavras dele, o que é bem curioso. Isso pode ser levado, esse Glass Brother aqui pode ser levado com uma mente quebrada e destroçada do Salad Fingers. Até porque aqui, ele começa a misturar as memórias do irmão dele com as memórias de nojo que ele tem sobre ele mesmo. Lembram lá do episódio 2, quando ele dá um gostinho ali nos personagens, tipo, ele lambe os bonequinhos dele, ele fala que a Marjorie tem gosto de alucinógeno, e até aí tudo bem, porque a gente sabe que teve um caso amoroso entre eles. No entanto, ele fala que o Hilbert Camberdale tem gosto de furigem e merda, representando que ele tem uma visão bem negativa sobre si mesmo, tal pelas coisas que ele fez e pelo que aconteceu na vida dele. Então esse episódio, essa ideia do Gepetto aqui, tipo, dele tá recriando o Hilbert Camberdale pra se tornar um novo e nascido Hilbert Camberdale de carne verdadeira, pra se tornar um garoto de verdade, seria uma forma dele tentando se encaixar, digamos assim, na sociedade. Sabemos que o Salad, ele não era exatamente aquele exemplo legal de homem, né? Tipo, vestir um vestido e ficar com sua própria irmã em 1930 não devia ser considerado uma coisa muito masculina, né? Pelo menos eu acho. Salad tenta se tornar esse garoto de verdade, no entanto, vemos que na metade do episódio, essa realidade nova dele é roubada, roubada pelo seu irmão de vidro e também roubado pela sua mãe de vidro, que já tinha aparecido na série antes e em alguns episódios atrás no rádio, onde ela só aparecia meio que xingando ele mesmo. Salad decide então por alguma razão enfrentar os seus medos e enfrentar o seu passado para recuperar de vez o seu novo Hilbert Camberdale, o seu novo renascimento, a sua aceitação. Sendo assim, ele vai até essa espécie de mundo dos espelhos. Um detalhe bem legal aqui é que ele vai durante a noite, porque durante o dia ele teria que encarar de frente o Glass Brother e ele não consegue fazer isso, portanto, não consegue entrar no espelho. No entanto, durante a noite, quando ele não consegue enxergar o seu reflexo, quando ele não precisa encarar seu passado, ele consegue entrar. Conseguindo entrar, ele vai até lá e enfrenta o Glass Brother que... Ai meu Deus, que estranho! Uma espécie de forma de dizer que as palavras da família dele machucavam como aço aparentemente. No entanto, não fica muito claro. Sabemos que o Salad escapa dali com o próprio vômito que ele tinha feito antes. Um ponto em específico pra isso, porque a gente sabe que a mãe dele fala pra ele preparar uma sopa que aparentemente envenena ele e faz ele vomitar. Interessante, né? Inclusive, a gente descobre que a mãe dele deve ter envenenado ele em algum momento no flashback. Provavelmente, quando ele voltou pra casa depois da sua irmã ter morrido. Fugindo dali pelo vômito, nós temos a última cena final, onde o Salad consegue aparentemente superar a sua mãe. Isso é uma cena bem filosófica e bem, mas bem metafórica, porque ele pega, quebra todos os espelhos. No entanto, em uma cena depois, vemos que ele guardou um pedaço de espelho consideravelmente grande com ele. Nesse pedaço de espelho, ele ainda consegue ver a mãe dele. Como se ele colocasse ali meio que uma filosofia dentro de tudo isso. Como se ele finalmente tivesse aceitado o seu passado e aceitado que ainda vai doer. Sempre que ele lembrar daquilo, ainda vai doer, mas tudo bem. Ele consegue seguir em frente com aquilo. E isso é representado na série da maneira mais grotesca possível. Ele vai tentar mexer no caco de vidro e ele corta o dedo. No entanto, ainda assim, é bem filosófico. E eu poderia dizer pra vocês que a série entrou em reato de novo. Não sabemos ainda quando ela vai lançar, porque o final da série não foi meio que anunciado. Ainda temos muitos segredos escondidos dentro da série, muitos personagens alucinógenos que não sabemos ainda o que rolou sobre eles. Tipo, eu queria muito saber coisas sobre esses novos personagens. Descobrir mais histórias sobre o passado do Salad que dentro da série é retratado de forma tão filosófica e ao mesmo tempo tão grotesca que se você não prestar muita atenção e não assistir uma teoria do YouTube tipo essa daqui, você não consegue entender nada do passado do personagem porque tudo é realmente escondido de forma muito absurda. E eu poderia dizer pra vocês que essa parte da história acabou. No entanto, a última cena dos episódios, no entanto, apesar do Salad ter passado por cima da sua mãe e do seu irmão, ainda tem alguém que fica faltando. Apenas espere seu pai chegar em casa. Então no próximo episódio vai aparecer o pai dele? Será? E aí você vai virar E aí Legenda por Sônia Ruberti